A número regimental declaro reaberto a 11ª reunião ordinária da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a importância da castração pediátrica de animais domésticos e a receber e votar proposições da comissão. Eu convido para fazer parte da mesa o pastor Isaqueu da Assembleia de Deus de Madureira da cidade de Andradas. Convido também aqui o prefeito da cidade de Andradas para poder fazer parte da mesa. Convido também a veterinária Iara para fazer parte da mesa e será palestrante na data de hoje. Passa a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento, deputado Fred Costa. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 101 do Regimento Interno, 102 do Regimento Interno, seja encaminhado ao prefeito de Montes Claros pedido de informações sobre a situação da população de cães de rua naquele município, tendo em vista o disposto na Lei Estadual nº 21.970. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovados. Passa a presidência ao deputado Wanderlei Miranda para leitura dos requerimentos. Com a palavra, deputado Noraldino Júnior, para apresentar requerimentos de sua autoria. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado à Prefeitura de Betim pedido de providência para a realização de campanhas que visam a coibição do comércio ilegal de animais em Betim. Outro requerimento do deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 que seja encaminhada à 8ª Promotoria de Justiça de Betim pedido de providência para a verificação da situação de animais que são comercializados na Praça da Ceab e no Mercado da Região, no centro de Betim. Outro requerimento do deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 que seja encaminhada à Delegacia Regional de Polícia Civil em Ibirité pedido de providência para que seja instaurado um inquérito policial para investigar um caso de maus-tratos ocorrido na rua Bulgarim, nº 635, no bairro Jardim das Rosas, em Ibirité. Outro requerimento do deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Iterno seja encaminhada à 2ª Promotoria de Justiça em Caeté pedido de providência para apurar a denúncia de descarte irregular de cadáveres de animais, uma vez que cães mortos foram encontrados em tambores que encontravam no parte da Secretaria de Saúde e da Administração. Outro requerimento do deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 que esteja encaminhada à Polícia Civil em Ibirité pedido de providência para inquérito acerca de irregularidades no canil municipal de Ibirité autônomo. Outro requerimento do deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Iterno seja realizada visita da Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais ao canil municipal de Ibirité autônomo para verificar a situação dos animais que estão lá alocados. Outro requerimento do deputado que este subscreve requer nos termos do artigo 123 do Regimento Iterno seja realizado debate público da Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais sobre políticas públicas para os animais no Estado de Minas Gerais. E o último requerimento do deputado que este subscreve nos termos do artigo 100 requer a vossa excelência que seja encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Poço Fundo pedido de providência para que seja instaurado um inquérito policial com visa apuração do envenenamento em massa de cães e gatos que tem ocorrido no bairro Mãe Rainha situado em Poço Fundo. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Eu agradeço aos deputados Itadeu e Itadeu Vanderlei Miranda pela participação e pelo apoio na aprovação desses requerimentos. Convido também para fazer parte da mesa, vereador de Goianá, vereador Pelinha de Goianá, vereador que tem uma grande atuação em prol dos animais naquela cidade. Por favor. Passamos à primeira fase, à terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Eu quero manifestar aqui o nosso agradecimento ao pastor Isaquiel da Igreja Assembleia de Deus de Andradas e ao prefeito também de Andradas, prefeito Rodrigo Lopes. Desculpe que eu confundi com o vice-prefeito que nós estávamos lá, João Luiz. Mas eu quero deixar aqui registrado nessa comissão, prefeito, que a solicitação do senhor, junto com o pastor Isaquiel, já foi encaminhada para a ONG Ajuda, que desenvolve esse projeto de esterilização de animais, de manejo populacional ético de cães e gatos nas cidades mineiras. E, Andradas, aqui eu deixo esse compromisso, nós recebemos aqui essa solicitação da ONG Focinho Carente, trazida aqui pelo prefeito e pelo pastor Isaquiel. E já tivemos uma conversa no gabinete. A cidade de Andradas será atendida pelo programa. Já conversamos com o prefeito aqui sobre a estrutura que é necessário a prefeitura, a cidade preparar e já está definida, então, essa visita do programa na cidade de Andradas. O prefeito vai ter uma reunião agora com o pastor Isaquiel, mas fez questão de estar presente nessa comissão para demonstrar aqui o seu interesse em mudar a realidade dos animais na cidade de Andradas. O prefeito, eu deixo aqui um apelo em nome de todas as entidades na cidade de Andradas. Andradas, não é diferente na grande maioria das cidades. Hoje, nós, protetores de animais de todas as cidades de Minas Gerais e do Brasil, sofremos muito. O senhor está lá agora, o senhor sabe a dificuldade que a cidade passa, mas nós também passamos uma dificuldade gigantesca, prefeito. Nós respondemos e nos responsabilizamos pela omissão de todo o poder público histórico relacionado aos animais. Se um animal é atropelado, quem vai lá resgatar são as entidades de proteção animal, que todas elas já estão sobrecarregadas, grande parte com dívidas em clínicas veterinárias e dedicando grande parte do seu tempo e grande parte do seu recurso para dar voz a quem não tem voz, para tratar com mais dignidade os animais. E a gente estava conversando no gabinete, prefeito, anteriormente. Existem muitas medidas que nós podemos adotar e eu posso auxiliar a cidade de Andradas para que a cidade possa se tornar um exemplo para outras cidades. Os nossos amigos protetores ali sabem qual é a realidade. Celinha, traz o nome aí, que eu faço questão, de todos eles, que eu faço questão que eles participem aqui da mesa. Nós temos várias medidas, e eu conversei com o prefeito, que podem ser adotadas pelos municípios, que podem amenizar muito o sofrimento dos animais e o sofrimento de todos nós, protetores e ativistas. E nós estaremos visitando a cidade de Andradas com esse evento, com esse evento de manejo populacional oeste, com o evento de castração, e também levando para a prefeitura sugestões técnicas e sugestões que sejam viáveis e que possam ser aplicadas nas cidades de Andradas, que vai diminuir muito essa realidade. Uma das ações mais importantes, e está aqui a nossa representante de Pará de Minas, que faz um trabalho magnífico lá, um fator que é importantíssimo e que deve ser desenvolvido pelas prefeituras, pelos governos, a educação. Nós temos que mudar a cultura da população com relação aos animais. E isso não tem muito custo. É o envolvimento dos setores, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, dos professores, dos agentes de saúde, agentes de endemias da cidade. Com muita boa vontade e pouco dinheiro, nós fazemos muito. Então, prefeito, quero te agradecer. Passo a palavra aí ao prefeito para deixar a sua mensagem. agradecendo a sua presença e o seu interesse de estar na Comissão de Proteção dos Animais, junto com o pastor Isaqueu, trazendo aqui demandas da ONG aqui Focinho Carente. São duas ONGs que têm o APA e Focinho Carente. Parabéns pelo trabalho de vocês. E já entramos em acordo aqui com o prefeito e nós estaremos visitando lá. E eu acredito que essa visita vai ser um impulso para que a cidade possa se tornar referência com relação à proteção dos animais. Então, antes de iniciar a palestra, eu passo a palavra para o prefeito, para as suas considerações. Só avisando, o prefeito tem uma outra reunião, então ele vai ter que se ausentar dessa comissão. Sim, deputado Noraldino, presidente da comissão. Cumprimento os demais componentes da mesa aqui, participantes, ao pastor Isaqueu, nosso grande colaborador e parceiro do município de Andradas. Como o deputado disse, eu tenho uma agenda amanhã, logo de manhã, em Guidoval, lá na próxima cidade do deputado. Mas, assim que foi acionado pelo pastor, o deputado visitou o nosso município, recebeu as demandas da população, da ONG Focim Carente e da Causa Animal do município de Andradas. E o deputado se comprometeu, buscando a parceria com o município, nós colocamos o município à disposição como parceiro. A questão da causa animal está dentro do nosso PPA apresentado à Câmara Municipal e à lei orçamentária do próximo ano. Nós vamos concluir o espaço destinado ao centro de zoonose do município. E o deputado já está destinando para o nosso município um veículo que vai ajudar esse centro de zoonose a fazer esse trabalho de controle. Todo o trabalho voluntário que tem sido feito no município há décadas é muito eficiente através da UAPA. E a ONG Focim Carente, que veio também contribuir muito com esse trabalho, há três anos atuando no município de Andradas, tem feito a diferença. São centenas de castrações realizadas e animais sendo cuidados, restabelecendo a sua saúde, sendo feita a doação semanalmente. Então, é um grupo de pessoas muito envolvidas. Eu quero deixar aqui a nossa gratidão falando em nome deles, em nome de Andradas. E o município está aqui para ser parceiro. Nós, apesar de todas as dificuldades das finanças públicas que todos os municípios passam, a causa animal está dentro da lei orçamentária, está dentro do PPA e o que for necessário por parte da administração para sermos parceiros e tornarmos referência, nós estamos à disposição. Parabéns, deputado. Nossa gratidão, com certeza, não só a causa animal, mas Andradas agradece muito o senhor e todas as pessoas de lá. E a causa animal não tem fronteiras, o cachorro de Andradas, o de Posto de Caldas, o de qualquer cidade, do sul, do norte do estado, merece o mesmo cuidado. E o senhor é uma grande referência nessa política dos animais. É um deputado que é comprometido com isso, não está usando isso simplesmente para uma bandeira política, mas eu conheço o senhor. Eu conheci um dia pedindo apoio para o deputado Leonid Bolsas, que é nosso parceiro lá de Andradas, para um projeto de lei que foi aprovado, se tornou lei aqui na Assembleia Legislativa. Então, temos aí muitos deputados comprometidos, deputado Dalmo também de sul de Minas, mas eu deixo aqui o reconhecimento, a referência que é a pessoa do senhor e o nosso agradecimento ao pastor Zaqueu, que é um grande parceiro do município de Andradas, é um grande parceiro do senhor nessa causa, um parceiro das entidades da questão da política animal, que trouxe esse pedido, que foi o interlocutor das ONGs ao senhor. Então, a nossa gratidão em nome do município de Andradas. Muito obrigado, prefeito Rodrigo. Prefeito Rodrigo, a Igreja Assembleia de Deus, o nosso bispo hoje, o bispo Abner, além de ser bispo, é um grande protetor dos animais. Ele tem na sua casa, são dez animais, dez cães e oito gatos, salvo engano. E nos cultos, e ele estava na igreja, na reunião, em Madureira, na convenção, e o bispo deu uma palavra que é muito importante, e foi muito importante para mim ouvir isso, de um líder, uma pessoa que eu respeito muito, um bispo, líder de multidões, ele falar o seguinte, que os animais nos fazem ser mais humanos. E colocou até o seguinte, olha, você gosta de animal? Se você gostar, se você falar que não gosta, você pode não ter, mas se você falar que não gosta, eu te olho com olhos diferentes. Então, e vindo disso, e o nosso bispo fez um pedido, e fez um trabalho, ele está querendo, desenvolvendo um trabalho, junto à Igreja Assembleia de Deus, para conscientizar os pastores, que a Assembleia de Deus de Madureira, hoje, é uma das maiores igrejas no estado de Minas Gerais, no Brasil inteiro, mas para conscientizar os pastores de desenvolver campanhas educativas e campanhas de educação humanitária em toda... Por favor, deputado Dalmo, faço parte da mesa. O deputado Dalmo é um grande parceiro, e todas as vezes que nós pedimos apoio ao deputado Dalmo para projetos da causa animal, o deputado Dalmo é um grande parceiro. Então, seja bem-vindo, deputado. Essa comissão também é do senhor e é um parceiro, um braço desta comissão. Então, nós estávamos falando aqui, deputado, sobre o bispo da Assembleia de Deus, o bispo Abner, que, além de ser bispo e líder de multidões, é um grande protetor dos animais e sai com sua esposa para resgatar animal também nas ruas. Então, o pastor Izaquiel, leva esse agradecimento ao nosso bispo e esse nosso reconhecimento. Eu, antes de passar a palavra ao deputado Dalmo Ribeiro, vou passar a palavra só ao pastor Izaquiel, que ele estava na ordem aqui, e, pastor Izaquiel, posso passar a palavra? Vou passar a palavra ao deputado, porque, às vezes, o deputado vai dar uma mensagem também que vai ser importante para a cidade de Andradas também. Com a palavra, o deputado Dalmo Ribeiro, nosso amigo, nosso apoiador, e nosso braço, no braço desta comissão de proteção aos animais na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, caríssimo deputado, presidente Noraldino Júnior, caríssimos convidados, nosso caríssimo prefeito, Rodrigo de Andradas. Inicialmente, eu quero pedir desculpas de não estar compartilhando do início dessa audiência. Estava exatamente presidindo os trabalhos desta quinta-feira, que eu tenho feito com muito orgulho, com muita honra, representando o nosso presidente, Adalcréver Lopes, nas nossas reuniões ordinárias, como também hoje, terei o imenso prazer de representar a sua excelência no Tribunal de Contas e também à noite pelo aniversário do BDMG, presente, inclusive, na nossa Assembleia Legislativa. Dizer, caríssimos convidados, que é um prazer imenso e parabenizar o trabalho de vossa excelência, que tem feito com tanta dedicação, percorrendo todo o Estado de Minas Gerais, e, primeiro lugar, pelo seu conhecimento, essa expertise que tem, com a sua responsabilidade e, principalmente, de receber, discutir, tratar das ações maiores, principalmente no nosso Estado. Lembro-me perfeitamente que, no ano passado, quando não fazia parte da mesa, o meu nome estava também mencionando nesta comissão. Quando a vossa excelência me questionou, eu fiz muita questão de transferir, inclusive, a minha cadeira, a minha vaga desta comissão à vossa excelência, porque, há muito tempo, eu venho acompanhando o seu trabalho na sua querida terra natal, em toda a região, e é de destacar, sim, a sua presença. Então, eu quero agradecer muito o carinho que, vossa excelência, tem conduzido esta comissão. Falo em nome do presidente, da mesa diretora e pela sua responsabilidade parlamentar. É muito difícil isto, o carinho que tem feito em todas as ações maiores do Estado. Permito também destacar a presença do nosso caríssimo prefeito Rodrigo Lopes. Hoje, o prefeito nosso, caríssimo deputado, é uma referência que temos na região. O prefeito Rodrigo já é reeleito, hoje é presidente, inclusive do nosso SAMU, de toda a região, e tem se destacado em questão de gestão pública. Hoje, a nossa querida Andradas, a quem quero apresentar o nosso abraço, tem sido destaque em todas as ações, em todos os prêmios que tem recebido. Há pouco tempo, nós participamos da entrega de vários prêmios na área social, do trabalho, da saúde, do empreendedorismo, do saneamento, caríssimo bispo. E nós, o município recebeu cinco prêmios de todas as modalidades possíveis que o município poderia receber. Isto é que se faz gestão pública. E também, esse questionamento nesse debate proposto por V. Exª, eu vejo muito importante trazer, inclusive, a fala do prefeito. Ele é um professor exemplar, tem sido destacado, tem sua secretaria, preocupado mesmo com a qualidade de vida de toda a população e trazendo, que eu não consegui ouvi-lo, que eu estava no plenário, mas eu tenho certeza, ele colocou também a nossa querida terra de Andradas à disposição de V. Exª, dos nossos convidados, do nosso bispo, para que tenhamos aí políticas públicas voltadas realmente nesse sentido e, principalmente, construindo o que há de melhor. Então, quero agradecer muito, dizer, prefeito, que é uma satisfação enorme receber V. Exª mais uma vez. V. Exª, semana passada, inaugurando várias obras no seu município, no nosso querido Distrito do Campestrinho, sempre está muito atuante, preparado para debater todas as políticas públicas para a nossa querida terra. Então, quero saudá-los, agradecer V. Exª, os nossos convidados que aqui se encontram e destacar que estamos juntos nessa empreitada desse trabalho que V. Exª tem feito com absoluto respeito, com muita dedicação, que tem sido um exemplo, pode ter certeza, para as nossas comissões. nós não tínhamos essa comissão, depois conseguimos fazer com que ela pudesse estar permanente e V. Exª, desde o primeiro momento, assumindo a presidência, tem atendido, discutido, todos os pontos necessários a que a Assembleia realmente lhe confere. Muito obrigado, parabéns a todos. Agradeço as palavras, deputado Dalmo, fazer menção novamente aqui, nós temos uma participação efetiva do deputado Dalmo em todas as leis, em todos os projetos com relação à proteção dos animais. O deputado Dalmo teve uma participação ativa na aprovação da Lei nº 21.970, que é uma lei referência no Estado de Minas Gerais, na Lei nº 22.231 também, que estabelece sanção administrativa para maus-tratos. Prefeito, nós estamos agora em uma fase da elaboração de uma cartilha para os fiscais de todo o Estado de Minas Gerais, os fiscais municipais, para que eles tenham, nessa cartilha, informações técnicas para que eles possam atuar com a legislação vigente e também captando recursos através da aplicação dessas sanções administrativas, funcionando também como um instrumento de conscientização para todo o Estado de Minas Gerais. Essa lei é pioneira e estaremos presenteando também o município de Andradas com esse trabalho. Vou passar a palavra aqui ao pastor Izaquiel. O pastor Izaquiel, deputado, nosso pastor na cidade de Andradas, trouxe para mim várias demandas aqui. e eu não conhecia o prefeito Rodrigo, mas eu pude conhecer um pouco do trabalho dele através dos depoimentos do pastor Izaquiel e da sua esposa. E eu fiquei muito feliz de saber, prefeito, do trabalho que o senhor tem feito à frente de Andradas e saber ouvir isso de uma pessoa que a gente confia. O pastor Izaquiel é um homem de nossa confiança, é um homem que tem influência direta no nosso mandato e tem a certeza que as ações que serão desenvolvidas e os apoios que serão dados à cidade de Andradas por esse, por nosso gabinete, tem o braço, tem a mão do pastor Izaquiel. Com a palavra, pastor Izaquiel. Obrigado, deputado Noraldino, que preside essa comissão com maestria. Cumprimentar Douta Medes aqui, deputado Dalmo, que é um grande parceiro do nosso prefeito, da nossa querida Andradas. Temos sempre acompanhado a presença efetiva do deputado Dalmo em todas as demandas da nossa cidade, onde nosso prefeito tem recorrido à vossa senhoria, à vossa excelência, e prontamente sempre atendido. Aqui a minha palavra é de gratidão ao nosso querido deputado Noraldino, que, diante das demandas que trouxemos a ele, fomos prontamente atendidos. Quero destacar aqui a rapidez, a eficácia no atendimento às demandas que nosso prefeito sempre estava colocando e a gente também ouvindo o clamor das entidades, das ONGs, com relação às necessidades que estavam surgindo e surgindo um efeito cascata, muitas demandas e os recursos pouco. Então, nós somos gratos pelo empenho de vossa excelência, por tudo quanto fez por nós, pela administração, pelo nosso prefeito, o nosso muito obrigado. dizer que a Assembleia de Deus de Madureira, na cidade de Andradas, ela tem feito seu papel efetivamente como igreja, não só no que diz respeito ao aspecto espiritual, mas o aspecto social também, porque ser igreja é isso. Nós temos, na medida do possível, conscientizado toda a nossa membresia nesse sentido, de sermos igreja participante, sermos igreja onde vamos arregaçar as mangas e procurar ajudar a nossa sociedade, porque estamos incluídos nela e como munícipes, como cidadão andradense, também fazer o nosso papel. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor Zaqueu. Como disse, quando estiver no momento, o pastor Zaqueu e o prefeito vão ter que se ausentar da reunião porque está chegando o horário de uma outra reunião e de uma outra viagem do prefeito. Parabéns, prefeito, conta com essa comissão, conta com esse deputado, conta com o deputado Dalmo Ribeiro, com o deputado Leonidio Bolsas também, que é um parceiro nosso, deputado Dalmo, em todas as ações aqui. Aqui nós temos uma convivência muito boa. e, prefeito, vamos deixar esse dia como um marco, um marco na mudança da realidade dos animais também na cidade de Andradas. Vamos trabalhar junto para isso, junto com as ONGs lá, o deputado Dalmo. E o deputado Dalmo está aqui também, já deixado, nós tivemos a visita aqui de um vereador da cidade do deputado Dalmo, o vereador Rafael, que é um vereador do nosso partido, veio fazer uma solicitação, deputado Dalmo, para que haja implementação. Ele fez duas solicitações aqui, uma para nós ajudarmos lá com um veículo para a saúde, estamos atendendo a ele, e a outra, ele veio com a solicitação e eu disse, olha, nós vamos ter o imenso prazer de a gente poder desenvolver isso e desenvolver junto com o deputado Dalmo, que o deputado Dalmo é um grande parceiro nosso, que é o programa de manejo populacional são as cassações na cidade de Ouro Fino, que também necessita de um trabalho efetivo lá, e nós vamos fazer isso aí, vamos fazer isso junto, deputado, há duas mãos, há três mãos, que surte mais efeito e nós ganhamos mais forças. Passar para as considerações iniciais aqui, o vereador Pelinha, de Goianá, vereador e protetor dos animais, com a palavra o vereador Pelinha. Boa tarde a todos, para mim é uma honra participar dessa audiência pública, primeiro de tudo cumprimentar por intermédio do deputado Norologino Júnior, todas as autoridades aqui presentes e pela Iara, e pela Iara os demais presentes nessa hora. Realmente, para mim, é uma honra participar dessa audiência, porque é uma causa que a gente já luta há muito tempo e, com o apoio do deputado Norologino Júnior, de um tempo para cá, isso está alavancando muito o desenvolvimento dessas ações dentro do Estado de Minas Gerais, não só dentro de Minas Gerais, no Brasil inteiro. Então, eu queria agradecer muito, não tenho nem palavras de falar pelo convite, eu te agradeço muito a você e a Iara. muito obrigado. Parabéns, vereador Pelinha, pelo grande trabalho, muito obrigado pelas considerações. Gente, eu faço questão que a Renata Dornelas, o Idael Cristiano, a Angélica Aniceto e a Leila façam parte dessa mesa aqui, representando a cidade de Pará de Minas, representando a ONG SOS Bichinho, o vereador de Pará de Minas, o vereador Carlinho não pôde estar presente, mas ele, eu tive a honra de conhecer o trabalho dessa entidade através desse vereador, que já demonstrou ter essa preocupação com relação aos animais na cidade de Pará de Minas e nós temos que unir forças. Toda ONG, todo protetor, toda entidade tem a sua importância, cada um com o seu trabalho, cada um faz um trabalho diferenciado, mas todos são importantes e temos que unir forças, o Iara, porque o tema é muito importante. Gente, só lembrando aqui, o e-mail da comissão é protecao.animais.almg.gov.br. Quem tiver denúncias, solicitações, requerimentos a serem feitos, aqui, tem mais duas cadeiras aqui. e mais? Tem mais? Posso me ir? Oana, repasse que eu confundi essa. E aqui? Eu passo agora a apresentação da veterinária senhora Iara Sarmento Lacerda, diretora-presidente da ONG SOS Bichinho, para fazer a sua explanação sobre o tema desta audiência. Iara, você está com a palavra. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao convite, por estar fazendo parte dessa comissão tão importante, que o senhor deputado está à frente aí, poder ajudar um pouco na questão da proteção animal na nossa cidade e também divulgar um pouco do nosso trabalho. Com muito prazer que eu estou aqui apresentando a ONG SOS Bichinho, eu sou a diretora-presidente, eu sou veterinária formada há 21 anos, e sempre trabalhei com adoções, com resgate de animais, mas com a ONG sendo criada há cinco anos, o trabalho ainda tornou ainda maior. A nossa cidade é a Palha de Minas, está a 70 quilômetros aqui da capital, e a gente tem desenvolvido um trabalho sem o apoio público, então, isso fica muito difícil, e esse ano nós tivemos o prazer de conhecer o senhor e abrir as portas para a gente, para várias coisas, e outras pessoas nos procuraram para tentar ajudar os peludos, que são aqueles que realmente não têm voz. A gente não está aqui para poder discutir se é certo ou errado fazer a cassação pediátrica, a questão é a importância da cassação pediátrica na realidade que a gente vive hoje. é um tema polêmico, tem pessoas que criticam, tem pessoas que apoiam, então, assim como na proteção a gente tem extremismos, a gente também tem em relação ao tema. Mas a experiência que a gente está vivendo há cinco anos tem sido muito proveitosa, muito positiva, e a gente gostaria de contar para vocês. Todo mundo fala em relação à cassação pediátrica, qual que é a melhor idade para poder ser feita a castração? Se é antes do primeiro cio, se é antes de seis meses de idade, no macho, como é que faz, já que o macho não dá cio? Então, qual que é a melhor idade? Então, antigamente, as pessoas veterinárias chegaram à conclusão que realmente vamos esperar o primeiro cio, a maturidade, para a gente realizar o procedimento. É um procedimento com anestesia geral, então, envolve risco, envolve um ambiente específico, não é feito em qualquer lugar, não é um procedimento simples. Então, a melhor idade sempre foi a partir do primeiro cio ou a partir de seis meses, no caso de gatas que a gente não quer esperar que dê o cio e fuja, ou no caso de machos. Só que nós que vivemos um ambiente com ONG, animais resgatados, animais que vão ser colocados para adoção, fica complicado a gente domar um filhote e garantir que a pessoa não vai deixar reproduzir, que vai castrar depois, que vai ter condição financeira, visto que na nossa cidade a gente não tem castração gratuita. Isso é uma coisa que hoje tem pouco tempo, poucos anos, que isso é de... Tem nas cidades maiores a castração gratuita. Então, começamos uma demanda muito grande de filhotes. E eu falo começamos, gente, porque o meu trabalho não é sozinho, o Idael, que é o outro veterinário, que daqui a pouco vai ter a palavra, é um projeto nosso, eu não faço sozinha a castração. Hoje nós somos três veterinários. Então, a gente começou a estudar primeiro sobre o assunto, se tinha condição de ser feito e começamos fazendo. Então, quais são as vantagens da castração pediátrica? Tudo começou com a gente quando a gente pegava uma gata preenha na rua, conseguia um lar para a mãe e estava com os filhotinhos precisando de um dono. A nossa cidade tem muito sítio, muita fazenda e a gente precisava ter uma adoção com responsabilidade. A castração pediátrica é muito rápida, a técnica é muito fácil. Só fazer um agradecimento aqui ao deputado Elismar Prado, ele tem uma viagem, mas faz parte dessa comissão. Desculpa só interromper, mas é um outro parceiro, a gente faz questão de fazer referência aqui a quem participa dessa comissão e o deputado Elismar sempre quando é solicitado ele participa. Nós estamos discutindo aqui, deputado Elismar, a importância da castração pediátrica e aqui nós temos a veterinária Iara da SOS Bichinho de Pará de Minas que faz um excelente trabalho lá e tem uma grande experiência passar para nós. Eu pedi só para o senhor dar uma palavra aqui para dar suas considerações. Desculpa, Iara, mas é porque eu não posso deixar de fazer referência aos deputados que sempre nos apoiam aqui. Com certeza. Apenas saudar, parabenizar novamente aqui o deputado Noraldino Júnior, preside essa comissão extraordinária que está fazendo um extraordinário trabalho, não é, Noraldino? E já não era sem tempo a instalação dessa comissão que vem sendo muito bem conduzida e logo depois dessa instalação nós percebemos realmente quão grande é a demanda no Estado como Minas Gerais em todas as questões que se referem aos animais, questão de maus tratos, denúncias que a comissão vem recebendo, várias temáticas como essa que é mais técnica, mais específica que vocês estão discutindo aqui hoje, mas enfim, mostrando realmente que agora nós temos uma política, nós queremos na verdade chegar a ter uma política de Estado para essa temática, mas a existência dessa comissão já contribui para que a gente caminhe nesse sentido, para que o Estado, o Poder Público, não digo governo, mas que o Estado de Minas Gerais tenha claramente uma política pública, uma política de Estado para tratar essa temática, isso é fundamental. E eu não tenho dúvida aqui que a existência dessa comissão, os debates, os convidados que trabalham com entidades, ONGs, enfim, especialistas da área que vêm aqui a essa comissão e que têm aqui o seu espaço, eu acho que fortalece muito esse movimento pela proteção e contribui muito no sentido de que o Estado possa realmente ter uma política muito clara para que possa tratar dessa questão no âmbito do Estado e que abranja todos os municípios, o interior, enfim, quero parabenizar sempre quando eu posso, a gente vem aqui contribuir, deputado Noraldino, na votação dos requerimentos, nas audiências, em todas as ações aí da comissão. Quero pedir desculpa porque já está no horário ali de sair, mas, enfim, parabenizar os convidados, e o nosso querido presidente Noraldino. Obrigado. Muito obrigado, deputado Edmar Prado, obrigado pela participação, por todo o apoio e peço desculpa à nossa palestrante que está aqui trazendo um tema de extrema importância. Eu estive só de interromper para fazer menção porque, gente, é importante que nós possamos mencionar a todos os parlamentares que apoiam e que ajudam essa comissão a realização de um doloroso trabalho, que, assim como é difícil para todos os protetores em cada cidade, para nós também que estamos aqui representando a causa animal é um tema que está sendo implantado agora, que nós estamos lutando para colocar na pauta do governo e a Iara traz agora um assunto que é extremamente importante, extremamente debatido num cenário difícil como nós estamos hoje com relação ao crescimento do número de animais abandonados, ao crescimento do número de animais em situação de rua, crescimento da leishmaniose no nosso Estado. Então, a Iara traz aqui um tema, traz aqui um tema importantíssimo que é a castração pediátrica. Então, Iara, peço desculpa por ter interrompido, não vou interromper mais. E quem quiser fazer e mandando, pode mandar através do e-mail aí, quem quiser fazer alguma intervenção, pode mandar através do e-mail direto aí, que nós faremos a pergunta aqui à veterinária Iara, alguns questionamentos que vierem sendo feitos durante a reunião, podem mandar que a gente conversa com a veterinária aqui ao vivo. Com a palavra para continuar, a veterinária Iara da SOS Bichinhos. Mas, em relação às vantagens da castração pediátrica, a gente tem um gasto muito pequeno com anestesia, com medicamentos, pegamos filhotes de gato com 500 gramas, 600, então, fica muito mais fácil de manusear e fica muito mais barato também. O filhote, como não tem gordura corporal, ou a gordura é bem menor, não acumula tanta anestesia na gordura. Então, o retorno anestésico é muito rápido. Às vezes, pegamos em hadas de cinco, seis animais, quando nós estamos no terceiro, o primeiro já está andando, brincando, como se nada tivesse acontecido. E a recuperação do animal também é muito mais rápida, porque o filhote está em crescimento, está em multiplicação celular, então, qualquer cicatrização é mais rápida. Gatinhos com 24 horas de castrados, eles brincam, pulam, como se não tivessem passado por cirurgia. Então, isso fica muito mais fácil, é uma grande vantagem da gente, que é cirurgião, para a gente, a tranquilidade maior, o filhote, ele tolera muito mais fácil a cirurgia e o pós também. O risco menor de hemorragia, porque os vasos são tão pequenininhos, o útero é tão minúsculo, o testículo é tão pequenininho, as gondas são com veias tão miúdas, que o risco de hemorragia é praticamente zero, não podemos falar que é zero, mas é bem pequeno. O ligamento do útero, ele está pouco desenvolvido com isso, é muito mais fácil tracionar, então, assim, tecnicamente, é muito mais fácil fazer uma castração pediátrica de uma castração de uma cadela, que já teve três, quatro filhotes, um útero muito friável, um útero cheio de problemas. Então, assim, as vantagens cirúrgicas são muito grandes. É lógico que, como toda cirurgia, requer especialização. Então, eu, por exemplo, não castro, eu, cadelas adultas de porte médio a grande. Temos uma veterinária parceira, que é a Thais Acosta, e ela que faz para a gente essas castrações. Pelo mesmo, pela dinâmica, acaba que eu não gosto muito de sangue, por incrível que pareça, e uma castração de um filhote é uma castração muito limpa. Raramente a gente tem um problema de hemorragia. Em relação a comportamental, qual que é a grande vantagem de eu castrar um filhote? Comportamental que se você castrar filhote, ele nunca vai ter o desejo de cruzar. Então, não vai ter a vontade de dar aquela escapulidinha, no caso dos machos. Fêmeas também, mas provavelmente machos que, de gatos, a gente é de uma cidade de interior, então, os gatos têm livre acesso. Eu, particularmente, sou contra. Os meus gatos são totalmente indoor, eles não saem de casa, muro alto tem cerca, então, não saem. Mas não é a minha realidade, não é a realidade de todos. Então, a gente tem muitos problemas de gatos que passeiam. Então, o risco vai ser menor, porque o gato não tem a vontade de brigar, de marcar território, de disputar o território com outro macho, e não tem a vontade de procurar outra fêmea. Então, as fugas são muito menores. E, com isso, uma grande vantagem da castração pediátrica é aumentar a expectativa de vida do animal. A gente sabe que um gato, hoje, sendo domiciliado, ele vive dois, três anos, é morto por atropelamento, ele é morto por envenenamento, ele se perde de casa, não encontra e acaba acontecendo várias coisas com ele na rua. Então, o gato, quando a gente diminui a possibilidade de fuga dele, a chance de fugir, a gente está aumentando a expectativa de vida dele também. Em relação aos cães, a gente tem a questão da demarcação de território. Quem tem macho sabe, faz xixi pela casa inteira, chega visita, faz xixi para mostrar que é o macho dominante. Então, quando você faz isso antes da puberdade, você também diminui a marcação de território. Então, fica muito mais fácil você ter animaizinhos de porte pequeno, principalmente, que o pessoal gosta de dentro dos de casa, porque você vai ter menos problema com urina e mau cheiro e outras coisas também. Em relação às fêmeas, o benefício é ainda maior, é a questão das gravidezes desejadas que a gente não vai ter. Em relação à gravidez psicológica, que é um tormento que todo mundo que tem fêmea inteira sabe, elas dão leite, elas ficam emburradas, não comem, dão febre, às vezes tem que, inclusive, entrar com medicamentos antibióticos, remédios para secar o leite. Então, você evita a pseudociese. Nas fêmeas também, a questão de outras fêmeas, uma fêmea dominante com outra fêmea dominante, então, fica mais fácil você adotar dois, adotar três, à medida que você castrou pequeno, porque eles não são territorialistas. Então, fica muito mais fácil de você conciliar mais animais quando o animal é castrado precocemente. E as outras vantagens também, que a castração em si tem, que é diminuir a incidência de tumor de mama, mas a gente sabe que quando você castra antes do primeiro cio, você reduz 90, 95% de chance da possibilidade de ter um tumor de mama, que é uma coisa sofrida. Só quem teve uma cadela com tumor de mama na velhice, sabe, o risco anestésico e a fêmea começa a metástase pulmonar e aí vem uma série de complicações. Os animaizinhos, eles falam muito que vão ter problema que não vai desenvolver. Tem algumas fotinhas ali de animaizinhos que foram castrados, bebê, com os respectivos pesos, animais de 600 gramas que hoje estão com com 6,5 kg, 7 kg. Então, assim, a nossa experiência é que realmente eles estão até maiores. Os cães, principalmente os filhotes castrados, eles ficam gigantes, ficam cães lindos, maravilhosos, não prejudicam no desenvolvimento. Em relação aos machos também, a questão da incidência de tumor de testículo, você tirou o testículo, não vai ter, mas outros problemas como os tumores de próstata, incontinência, a gente também vai ter diminuído ou quase zerado à medida que você castra quando beber. Agora, a grande vantagem é no controle populacional. A gente que lida com ONG, a gente sabe que eles reproduzem, eu brinco, igual aqueles gremlis, então, assim, hoje tem 1, amanhã tem 6, depois de amanhã tem 14, é uma proporção horrorosa. Na nossa cidade, a gente tem uma estatística, eu gosto muito de matemática, então, tudo da ONG tem tabelas, tem 70, 62% dos filhotes de gato que chegam para a gente são fêmeas. Isso, a gente acha, aí é o achismo, que está vinculado ao soja transgênica, nem acesso nas rações, os fitoestrógenos, mas não é minha praia falar sobre isso. Mas, hoje, eu tenho 5 mãezinhas com 24 ou 26 filhotes, se não me engano, desses nós temos 5 machos e 19 ou 20 fêmeas, não sei. Então, assim, se a gente não começar a controlar a reprodução desde cedo, a gente vai continuar enxugando gelo a vida inteira. Então, a gente, quando doa um filhote, a gente tem a certeza de que aquele animal, a gente está tentando fazer o melhor para ele, procurando uma família que acolha, que ame, que cuide, e a gente tem certeza que a gente não está contribuindo para o abandono, porque aquele filhote nunca vai gerar um outro filhote que será abandonado como ele foi. Então, isso é uma tranquilidade muito mais tranquila para a gente, é muito mais gratificante. As pessoas, por incrível que pareçam, adotam mais castrados. Então, muitas vezes, querem adotar um gatinho, ah, não, mas se é castrado, eu posso levar dois, posso levar duas fêmeas, eu posso levar dois machos, eu posso levar um casal. Então, a gente consegue adoções melhores para animais castrados. Hoje, a gente é referência em adoção e, se não me engano, a gente tem 17 ou 19 cidades que a gente já, que já vieram até a gente adotar animaizinhos. Então, é comum o pessoal de Piqui, Onça de Pitangui, Pitangui, Divinópolis, entrar em contato com a gente e a gente fala, tem ONG, não, mas vocês dão alguns filhotes castrados. Então, isso aí também ajuda muito para a gente conseguir adotante para os nossos filhotes. A gente tem muito problema de abandono e o nosso trabalho começou quando eu fui convidada por uma veterinária que não aguentou ficar no CCZ da nossa cidade por conta das barbáries que lá aconteciam e ela nos chamou porque lá abandonavam muitos filhotes de gato, daí o nosso percentual hoje é muito maior de gato. Eram aceitos, é o absurdo, filhotes de um dia. A recepção pegava, punha na caixinha e punha no canil e eles eram todos condenados à morte, seja de um dia ou de 14 dias. Eles precisam de mãe, eles precisam de cuidados, eles precisam de... Então, nós ficamos cansados de dar mamadeira. Chegou a época que eu tinha 80 filhotes de gato na minha casa. Então, assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu vou doar esse filhote para ele me mandar mais filhote para... Então, foi uma necessidade da implantação. Não foi uma vontade nossa, não foi uma... Ah, a gente quer ver se funciona. Não, não. É uma necessidade mesmo e hoje, com cinco anos de cassação pediátrica de gatas e gatos, três anos com o de cães, nós estamos com o de cães depois. Me perguntam se você espera, esperaria até seis meses para castrar? Nunca. Os dados que a gente tem, os animais que a gente vê castrados hoje, adultos, todas as desvantagens que eles falam com a gente ou que a gente lê, a gente não consegue ver. Então, hoje, desvantagem de castração, os benefícios, as desvantagens, seriam o crescimento inadequado ou o animal, tem um veterinário que fala que cresce por fora e não cresce por dentro. A gente nunca viu isso. Eles são todos proporcionais, eles são lindos, eles são saudáveis, temos índice de problemas, sim, o animal que, castrado filhote, que às vezes não consegue dono, ele pode adoecer, assim como os outros adoecem, mas ele recupera muito mais rápido a adoção da castração, a gente consegue uma adoção muito mais rápida, então, com isso, é muito mais fácil e a possibilidade dele sobreviver, que a gente sabe que o filhote tem um ano pode contrair viroses, animais que são filhos de animais que não foram vacinados, então, a gente tem uma experiência muito boa em relação a tamanho, a crescimento, a problema hormonal, a gente ainda não teve, a gente não, não vou garantir, jurar que isso não existe, não, a gente tem 3.559 castrações até hoje e dessas 2.800 e alguma coisa foram filhotes e desses a gente não teve nenhum com problema de crescimento por causa da castração, incontinência urinária, persistência de vulvo infantil, esses outros podem acontecer? Podem, mas a gente ainda não pegou nenhum caso e eu tenho incontinência urinária na minha Poodle de 11 anos que foi submetida à castração com 6 anos, então, na época a gente não fazia castração pediátrica, então, ela foi castrada depois de vários cios, nunca pariu, mas ela tem incontinência urinária, então, eu tenho hoje, a minha estatística de incontinência urinária é muito maior de animal castrado adulto que de filhote, porque de adulto eu tenho uma e de filhote eu não tenho nenhum animal com persistência de vulvo infantil ou incontinência urinária. Então, a gente, o nosso trabalho então é esse, a gente não tem a nossa ONG que não tem abrigo, então, a gente conta com lares voluntários, com chocadeiras, não é, Leila? A gente pega aqueles bichinhos pequenininhos que precisam de cuidado e vão para lares temporários onde são cuidados e na hora que ficam gordinhos vão para a castração, castrou, vai para um adotante. em cinco anos foram 3.559 castrações, isso tudo com recurso da ONG de venda de camisa, de copo, de pedágio, a gente pede dinheiro no sinal para fazer e sem apoio nenhum, então, a gente brinca se a gente tivesse apoio, nossa, se a gente é só uma gotinha, a gente ia virar uma onda muito maior e 70% deles são filhotes que a gente castrou, então, a gente não está falando bobagem, a gente não está falando sem dados para poder comprovar, mas não é a vontade de comprovar nada, a nossa vontade é que a gente consiga tirar aquela gata de reprodução, é muito comum a gente pegar gatas na rua que estão com filhote de 10 dias, 20 dias e vai para um lar temporário, ela está amamentando e ela pare, uma gata que pariu com a gente deu ciclo com os dois dias de parida, então, se a gente não tiver um controle emergencial nesses filhotes, a gente vai enxugar gelo o resto da vida, então, o Idael tem uma fala que eu roubei, que a gente enxuga gelo sim, a gente sabe, mas a gente não derrama água no chão, o meu chão em volta ali, o meu pezinho está sequinho, porque eu sei que a minha parte para tentar contribuir para uma qualidade de vida maior para esses filhotes é grande, e se de repente algum animalzinho desses com 14, 15, 16 anos apresentar algum problema do organismo relacionado a problema hormonal, não é o que a gente queria, mas a gente tem certeza que se ele não fosse castrado, se estivesse na rua, ele não ia viver 14, 15, 16 anos, ele viveria 2, 3, no máximo 4 anos, então, o que a gente tenta não é provar que é certo, a gente tem que provar que a gente precisa disso, pode chegar um tempo daqui 10 anos com o nosso castramóvel lindo aí para todo mundo, quem sabe a gente não tenha tanto uma população de rua e eu possa priorizar os adultos, mas hoje, pela emergência nossa, pela situação da nossa cidade, a gente não tem condição de dar esse luxo. em relação ao risco da castração pediátrica, é um risco anestésico como qualquer castração, a gente, 3.559 castrações, nós perdemos 6 animais, 6 vieram a óbito, sendo que foram 4 adultos dos 30% e 2 filhotes dos 70%, então, o índice é muito menor cirúrgico, feito com devido cuidado, feito na dose devida, que isso aí é técnico, não é o propósito daqui. Então, o risco é muito, muito, muito menor. E uma coisa que a gente não pode nem falar, não, porque fica feio para a classe, mas, para a gente, a gente tem esse dado. Hoje, uma castração de um gatinho, eu e o Dayel, a gente é barato, a gente não cobra, não, então, eu estou falando só de material, não sai a 15 reais, um cachorrinho não sai a 18, cachorrinho, cachorrinha, gatinho, gatinha. Eu estou generalizando, porque o gatinho sai até mais barato, o macho. Então, é muito mais barato castrar filhote, um programa de controle populacional no filhote é muito mais barato. Tem que ter competência para fazer, quem tem competência para fazer adulto tem para fazer filhote, é só a primeira vez, assim como com a nossa primeira vez, a gatinha não podia dar um espirro que a gente corria para ver se não tinha aberto o ponto. A técnica que a gente usa nas gatinhas é a castração abdominal, aquela técnica mesmo pela linha branca na barriguinha. Nas cadelinhas, a gente teve algumas preocupações, porque como a gente lida com ninhadas, então, não é uma cadelinha que é castrada, são ela e mais quatro irmãzinhas, então, elas brincam muito o tempo todo, quando você põe ração e elas comem todos de uma vez, a gente não consegue dar o luxo de dar comida uma por uma, e as barriguinhas estufam. Estufando, a gente estava com preocupação, não tivemos nenhum problema do ponto abrir, porque a pele tracionava, então, a gente dava comida e ficava rezando, eram sete dias de tensão e no meio do caminho tinha uma outra veterinária amiga, parceira, que é a Thaisa, Thaisa Costa, ela trabalha com castrações e ela castra pelo flanco, que é do ladinho, então, e não castra filhote, não castrava, a gente era cúmplice na faculdade e hoje ela castra os filhotes da ONG, as fêmeas todas pelo flanco e não tivemos nenhum problema de ruptura, de pontos abrindo em filhotes, em adulto tivemos uma, quer dizer, então, a incidência de problemas no filhote é bem menor do que no adulto, né, agora, então, essa questão da castração pediátrica, quando a gente fala que faz, todo mundo fala que, não, mas, é judiação, é judiar, é um bebê, sim, é um filhote, tá, mas hoje, a medicina está desenvolvida, eles operam bebês humanos dentro do útero, então, tendo técnica, tendo anestesia própria, tendo cuidado, é possível fazer um filhote de dois meses de idade, né, nós estamos hoje no abrigo com uma gata de aproximadamente quatro meses de idade, ela está no cio, ela foi resgatada porque era um senhor que cuidava de vários gatinhos e ela entrou no cio aos quatro meses de idade, eu vejo como um malefício muito maior uma mãezinha de seis meses do que uma gatinha castrada de quatro ou de três ou de dois meses, nosso menor animal foi uma feminha de trezentos e sessenta e cinco gramas e na hora eu assustei quando eu já mas eu falei agora já foi vamos lá, né eu ia caçar toda a ninhada ia deixar lá para trás eu achei que era meio bullying só porque era menorzinha e fizemos então a nossa cidade hoje pediu isso então isso foi uma necessidade a nossa cidade é uma cidade ruralista economia baseada em suinicultura avicultura todo mundo tem chácara todo mundo todo mundo não, né gente desculpa as pessoas tem chácaras tem roça gostam de ter animais cães e gatos a gente não pode proibir essas pessoas de ter é judiação virar para essas pessoas e falarem assim olha você só pode adotar quando fizer seis meses e até seis meses quem vai cuidar? a ONG vai ficar com esses animais? como que vão ficar com esses animais? tendo que fazer o esquema de vacinação tendo que se a castração custa tão barato para a gente então existiu essa necessidade pelo tipo de cidade e pela total descaso do poder público então hoje a gente não tem um apoio se a gente tivesse um apoio que pudesse olha adota comigo o termo de adoção e a Cassação Sul vai estar agendada no CCZ daqui a dois meses três meses não a gente não tem isso lá então a gente não pode dar o luxo de entregar fêmea nenhuma inteira e o macho que é muito mais fácil por que entregar então então a gente tem orgulho de dizer que há dois anos não se entrega nenhum animal sem ser castrado na ONG é só esse bichinho e há cinco anos não entrega nenhum gato e nem gata sem ser castrado o controle populacional na nossa cidade realmente quem faz é a gente o custo numa clínica particular é muito caro eles reproduzem muito temos uma história de um senhor com uma gata que chegou na casa dele e ele cuidou e nasceram quatro fêmeas e um macho ele cuidou e elas pariram e elas pariram e um ano e cinco meses depois com a intervenção da gente nós resgatamos dezoito fêmeas das dezoito sete estavam prinhas então não dá para ficar esperando a gente está esperando um TAC uma sala de castração na nossa cidade mas a gente não consegue esperar tem que ser hoje tem que ser rápido e os filhotes tem que sair castrados isso é uma necessidade não é um luxo que a gente tem ou que a gente implantou na cidade não é uma necessidade e muito grande Oiara só para fazer uma intervenção na sua fala e a importância dessa audiência pública na realidade a situação de Pará de Minas não é diferente de grande parte das cidades de Minas Gerais e do Brasil o que falta mesmo é uma é um interesse político como eu estava falando com o prefeito aqui é uma vontade política de desenvolver ações que custam pouco mas trazem grandes resultados aqui o que a ONG o que a ONG SOS Bichinho faz é o trabalho do poder público e a Iara trouxe aqui algumas informações nessa várias informações que serão de grande utilidade para todas as cidades mineiras e trouxe aqui dentro das informações o custo médio de material cirúrgico tenho certeza porque já fui lá é todo material de primeira qualidade que é utilizado pela pela ONG e trouxe aqui o valor nós temos o conhecimento que o valor médio de material gasto o custo médio de um material gasto em cirurgia não cirurgia pediátrica estou falando o custo médio de cirurgia tanto de cães gatos machos fêmeas a gente tem um custo médio de material inclusive com pós operatório de aproximadamente 40 reais 40 e de 35 a 45 reais depende do fornecedor depende do material e depende do volume a ser comprado adquirido mas esse é o valor junto a esse valor tem também o custo do veterinário no caso da ONG SOS bichinho é um trabalho voluntário que é feito então você elimina esse custo agora nós temos em todas as grande parte das prefeituras quadros técnicos nas cidades veterinários já tenho conversado com muitos prefeitos quadros técnicos que tem interesse em se capacitar e desenvolver essas ações mas falta o interesse do poder público a gente vê que com pouco recurso e faz muito olha foram 3.559 cirurgias feitas cirurgias pediátricas feitas quantos animais quantos animais deixaram de sofrer através dessas ações dessas cirurgias eu já li vários artigos a respeito de cirurgias pediátricas alguns questionamentos e até vou passar aqui algumas para que a veterinária e a área você possa nos dar alguns esclarecimentos eu li não me lembro aqui qual o artigo e que colocou o seguinte apontou a necessidade e a viabilidade de se realizar as cirurgias pediátricas e nesse artigo colocava os benefícios entre eles o baixo custo numa situação de dificuldade financeira onde a realidade é a realidade da maioria dos municípios seja por má administração seja por falta mesmo de recurso público a questão financeira é um ponto importantíssimo porque se eu castro se com o mesmo recurso eu castro 3 eu prefiro castrar os 3 do que castrar um um animal sem contar todos os benefícios mas aí nesse artigo colocava a viabilidade só colocava para que as cirurgias que foram o centro cirúrgico dos animais dos animais o centro cirúrgico das unidades que foram desenvolver as cirurgias pediátricas fossem feitas em locais diferentes das outras da cirurgia dos outros animais pela vulnerabilidade dos filhotes ou que sejam feitos em dias diferentes então eu queria que você pudesse passar esse sobre esse tema e também colocar o tempo o tempo que uma cirurgia a diferença do tempo gasto em uma cirurgia pediátrica e uma cirurgia normal qual que é a diferença desse se tem essa diferença de tempo se existe diferença na recuperação pelo que eu já li e pela experiência parece que a recuperação nos filhotes ela é mais rápida do que nos cães adultos e qual dentro dessa cirurgia qual é o tempo que é feito essa cirurgia com qual idade com quantos dias pela experiência você recomenda doutor Iara essas questões então essas são algumas perguntas que eu queria fazer para que dentro das suas explanações pudesse responder para nós uma palavra a Iara em relação ao tempo de cirurgia é muito rápido o filhote ele dorme muito rápido e volta muito rápido no caso do macho tanto gatinho quanto cachorrinho existe a técnica que a gente usa que nem fio é utilizado nem ponto externo tem então assim eu estou falando que o macho é ainda mais barato ainda porque não gasta o fio uma cirurgia depois de anestesiado a gente tem que colocar isso porque a cirurgia não engloba só o corte teoricamente eu dou anestesia pré anestésico o anestésico e aí tem que fazer a sepsia e tudo então esse esse é o mais demorado porque a cirurgia de um machinho depois que está ali prontinho luva cirúrgica bisturi na mão o machinho a gente faz normalmente é ridículo é em um minuto um minuto que a gente gasta para poder fazer um filhotinho de gato ou um filhotinho de cachorro é muito rápido a gente estava até com um filmezinho para trazer mas acabou que eu falo muito enquanto eu faço então tinha umas falas eu acabei cortando a fêmea é a técnica quando é uma fêmea de dois meses a gente gasta em torno de cinco a sete minutos é normalmente as castrações lá são feitas aos sábados porque a gente trabalha durante a semana na parte da tarde nós começamos por volta de duas e meia e a gente termina seis horas no máximo seis e quinze e sábado passado acho que foram oito retrasado foram doze então a gente pega os filhotes todos que estão aptos e coloca para a castração então assim o que demora realmente é o preparar o animal e como nós somos voluntários então eu que aplico o anestésico ou eu seguro eu aplico ou eu seguro eu aplico então a gente faz o todo junto então a gente não tem se tivesse uma equipe para ir em série ali fazendo conseguiria fazer muito mais animais num dia a nossa média são de dez animais na parte da tarde em mais ou menos três horas e meia juntando tudo e na hora que a gente termina de castrar que a gente começa a juntar guardar as coisas e tudo os filhotes já estão todos andando e passeando e já está na hora de guardar cada um no seu local a gente tem que ter um cuidado muito grande com o filhote e todo mundo fala e ainda não eu não li nenhum artigo técnico específico que é em relação ao jejum do filhote então você vai castrar um animal adulto olha oito horas de jejum porque não pode vomitar pode aspirar o filhote se você deixar oito horas de jejum ele entra em hipoglicemia e você perde o filhote então a gente trabalha com duas horas de jejum no filhote então os animais são alimentados meio dia e a gente começa a castrar e duas horas o máximo que a gente deixa de jejum eu li também uma outra ONG que trabalha com castração pediátrica que eles tem um problema sério de hipotermia o filhote ele gela muito fácil e perderam muitos filhotes porque geladinhos não voltaram da anestesia a gente nunca perdeu nenhum a questão toda aí vai a logística né essa ONG as voluntárias levavam até a clínica pegavam os animais começando colocavam nas caixas de transporte e levavam de volta para uma cidade a alguns quilômetros e eles faziam xixi ficavam no xixi molhadinho aí inclusive elas indicam né põe fraldinha nos cachorrinhos nos gatinhos para evitar eles ficarem molhados porque isso é prejudicial mas como o nosso é tudo junto então a gente opera a gente o nosso onde a gente opera é no mesmo prédio da nossa casa então a gente acabou de operar a gente juntou todo mundo leva os filhotes para casa então nós nunca perdemos um filhote por hipotermia mas tem esse relato que tem que ter cuidado inclusive nos Estados Unidos tem as 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 estufazinhas onde você põe o bebê para poder voltar mais rápido né e não tem esse problema de hipotermia hipotermia a gente tem um hábito desde que começou eu acho que isso ajuda também a gente não perder filhotes que é esvaziar a bexiguinha antes de começar o procedimento os nossos animais filhotes não são colocados no soro enquanto são castrados normalmente não só quando uma feminha maior que é colocado porque é muito rápido então não tem a necessidade de gatinhos muito filhotes acaba né sendo mais complexo então a gente esvazia a bexiguinha ali põe no tapetinho aquelas fraldas próprias para o cachorrinho fazer xixi eu nunca tive um problema de um filhote gelado mas está inconstante né Mariana está sempre com a gente olhando o filhotinho o segundo já voltou o primeiro não voltou então vamos lá ver o que está acontecendo então tem que ter um cuidado com os filhotes que no animal adulto a gente tem mais parâmetros para comparar né então no filhote a gente não sabe se o que é normal o que não sabia né hoje a gente já tem um pouco esse direcionamento a gente tem um outro agravante em relação aos filhotes que é a anestesia eu brinco muito que eu só trabalho com uma marca específica e eu não aceito trocar não é marketing não é questão de que a gente tem patrocínio não não é isso nós conseguimos chegar a uma dose com aquela marca com uma segurança para trabalhar que não justifica porque o frasco de uma é 18,90 e o outro 18,70 eu mudar o fornecedor que eu confio então a gente tem uma segurança e a gente tem também variações eu sei que num dia mais frio eu vou ter que dar mais anestesia então a experiência nos faz mais aprimorados né e com índice menor ainda então assim não tem como a gente não indicar a castração pediátrica em relação a castração de adulto uma gata adulta normal uma cadela adulta normal eu acho que colocaria 15 minutos um curso cirúrgico né porque tem veias maiores então precisa ter uma certeza de que não vai ter alguma complicação então um corte maior que no filhote o corte é pequenininho então pontos mais pontos na parte de dentro mais pontos externos então a 15 minutos eu acho que é o normal de se fazer uma cadela uma gata normal tá tem aquelas que tem algum problema uterino que tem uma hemorragiazinha maior um útero mais tenso então isso aí eu estou jogando o que é o normal né então seria 15 minutos um animal adulto 7 minutos um filhote sendo que nos gatinhos e cachorrinhos machos a gente consegue um tempo muito menor idade a gente não tem como falar porque a maioria são resgatados né e quando são nascidos de nossas gatas é é tudo muito confuso porque uma gata que pare 4 ela cria 8 lá com a gente então no filial a gente nunca sabe qual que é o filho e qual que não é o filho dela né então assim a idade média que a gente castra é com 2 meses de idade nos gatinhos e nos cachorrinhos é lógico que é feita uma avaliação dos machos se já teve a decência dos dois testículos é feita a palpação porque se não tiver os testículos não adianta dar anestesia e cortar se tiver só um pode ser que ainda vai descer o outro então a gente prefere esperar né então assim a gente começa a partir de 2 meses qual que é a idade que eu mais gosto de fazer que eu me sinto mais segura para fazer 2 meses e meio eles tem menos um pouco de um líquido né abdominal que ele dá uma amolaçãozinha lá não pode secar tem que deixar é próprio do animal então 2 meses e meio eu acho mais fácil mas com 2 meses a gente faz e peso é varia muito porque as vezes o gatinho ele tem 600 gramas mas ele é socadinho ele é pequenininho então a gente vai mais ou menos por aí atingiu 500 gramas a gente está castrando só se for um animal que tem outras né que a gente vê que as vezes o dentinho ainda é muito muito de bebê ou ele é muito curtinho então a gente fica meio na dúvida a gente aguarda mais porque sempre tem outros para poder ser feitos mas a média é isso 500 nos cachorrinhos não tem um peso o menor que a gente fez eu acho que foi 1,1 kg mas depende se é porte pequeno médio né eu brinco um filhote porte grande igual teve a safira ali 3,6 kg no dia que castrou então assim é um filhote de 45 dias porém é igual a gata adulta qual que o porquê de não castrar né se for por tamanho se for para anestesia a mesma coisa a safira a 300 então essas numerações a gente põe a tatuagem dentro da orelha a gente começou então E57 né então lá nas nossas fichas tem que o E57 ele veio de tal lugar foi castrado em tal data com tal peso e foi para tal lugar então a forma que a gente tem mais barata visto que o microchip é muito caro da gente estar identificando os animais a gente pegou há pouco tempo e tem pego muito muito não desculpa uns 3 por ano mas para mim é muito animais que são adotados e que a gente encontra na rua e aí a gente liga para a pessoa ah o gato fugiu eu mudei de casa ele não ficou e pela tatuagenzinha eu consigo descobrir quem que deveria estar com esse e normalmente a gente se a pessoa não tiver nos informado antes que fugiu a gente faz um BO porque é negligenciamento então tem as letrinhas é feita a tatuagenzinha na na orelha né é para poder a gente identificar e ter esse controle outra coisa que a gente também gosta da tatuagem é porque como a gente castra muito o bebê depois dificilmente você sente os pontos porque ele cresce muito o pontinho ficou lá dentro e já aconteceu a gente abrir cadela e gata que é castrada na hora que vai mexer tem o fio tem o lacre lá dentro então é uma forma da gente identificar a primeira coisa quando a pessoa chega no lá no nosso consultório achei esse gatinho na rua a gente brinca brinca e vira orelhinha para ver se tem tatuagem e se é dos nossos então a tatuagem também ajuda é castrado com certeza se tem tatuagem na orelha ele foi submetido a castração eu esqueci qual era a outra dúvida e se encontrar o Iara o custo da tatuagem é muito menor do que o chip então para nós que lutamos com grande dificuldade financeira o custo do chip quase que chega ao custo da castração da castração sem contar que as prefeituras a maioria das prefeituras não tem o leitor do chip não tem programa de castração vai ter leitor de chip como é que vai identificar não tem jeito então assim castração por si já é um ato de amor então a gente usa não é clichê quem ama castra castra para não dar piometra castra para não dar uma cesariana e com sofrimento castra para não fugir e castrar a bebê então é um ato de amor muito 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 maior nós temos dois outros problemas que eu queria falar que é a questão do machismo dificilmente quando a gente doa um cão macho a pessoa aceita castrar depois a não ser que está dando problema de cruzar de demarcar de avançar nós judiação castrar mas para que que vai castrar então a gente entregando castrado não a gente só entrega castrado ah não mas ele vai não vai ter problema nenhum a gente não pode aí a pessoa olha interage e acaba adotando castrado mas se for depender da pessoa levar muitas vezes um macho que problema que o macho vai ter não vai arrumar filhote né então ainda vincula aquela questão de que vocês prendem as cabitas você porque o meu bote está solto né então pode soltar os gatos podem passear porque os nossos animais os nossos que tem a letrinha lá na orelhinha eles não vão gerar descendente e hipótese nenhuma então assim o custo é muito baixo as vantagens são inúmeras então a gente só tem é que é elogiar 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 os pós o videozinho tá aí da filhotinha não né brincando uma filhotinha que foi castrada uma que estava no vídeo ela estava comigo dormindo eles todos dormem na minha cama e ela não tinha 24 horas de castrada e brincando e pulou caiu da cama então assim é um posto tão tranquilo é tão fácil que eu acho que vale a pena sim começar a diminuir a idade de castração quem castra com 6 começar com 5 o ideal ressalta muito uma questão do do mortalidade é muito grande até um ano de idade animais de rua animais de abrigo animais de população carente por não vacinar então um dos motivos às vezes da prefeitura não fazer do filhote não é as prefeituras que fazem né não é falta de vontade não é falta de técnica não é falta de gente capacitado é porque eu castro quatro filhotes que correm risco de ir para um abrigo e pegar parvovirose e morrer não pegar pela cassação mas depois de dois meses né ter uma virose e morrer então o adulto ele é mais resistente então você aproveita digamos mais o maior número de castrações com índice de mortalidade por outros motivos mas eu acho que dá para correr atrás dá para tentar diminuir essa data que o pessoal tem castrado porque é um dado mundial aí que 60% dos adotantes com termo assinado não castram depois né então a gente não pode dar a esse luxo então a gente tem que continuar e hoje se a prefeitura começar a castrar na nossa cidade tiver castração gratuita para todos os animais a gente vai continuar castrando filhote tá porque hoje só na minha casa são uns 40 filhotes então assim e dos 40 juntando os que estão mamando com os maiorzinhos eu acho que são oito machos então assim as mulheres estão dominando o mundo literalmente mas a gente precisa diminuir a reprodução que não tem lar para todos de jeito nenhum Yara a realidade essa realidade para de Minas como já disse é a realidade de todas as cidades eu posso falar todas as cidades mineiras porque a falta de política pública com relação aos animais uma política pública eficaz e eficiente principalmente numa lei de populacional é ausente em todas as cidades que nós visitamos e aí a gente vê a SOS Bichinhos trazer aqui uma realidade de 3.359 castrações realizadas nesse custo para nós é um motivo de orgulho e um motivo de exemplo para que não só as prefeituras possam desenvolver por si só no seu quadro de funcionário mas apoiarem ações como é desenvolvido pela SOS Bichinhos nós temos diversas entidades que desenvolvem trabalhos parecidos que não tem suporte nenhum do poder público imagina o que vocês fazem com pouco recurso imagina com mais recurso com pouco de interesse do poder público para mudar essa realidade então eu quero deixar aqui esse agradecimento vou passar a palavra para o Idael mas deixar aqui esse agradecimento dessa comissão aos trabalhos da SOS Bichinhos um exemplo para todo nosso estado tive o prazer de estar na sua casa conhecer um pouquinho da realidade um pouquinho dessa grandeza desse trabalho maravilhoso que é desenvolvido na cidade de Pará de Minas e quero agradecer publicamente a Yara deu um presente para o nosso gabinete significativo faz estágio no nosso gabinete a Mariana estágio de direito e tem ajudado muito o gabinete é um presente que você nos vê uma pessoa maravilhosa está aqui com a gente nessa comissão acompanhando e eu tenho que fazer esse agradecimento de público obrigado por esse presente e vai ser difícil não devolver mais presente a Maria é vice-presidente da ONG sempre foi muito engajada e nós conseguimos conhecer o deputado foi através da insistência dela que ela usa um termo que a gente só mexe com proteção porque a gente é tudo cabeça duro temoso porque motivo para fazer a gente parar motivo para fazer a gente desistir a gente teve um milhão e tem todos os dias mas foi a persistência dela porque ela falou eu vou levar um calendário que a gente faz um calendário anual para o deputado porque ele tem um trabalho legal eu acompanho o trabalho dele e eu vou marcar e eu vou conseguir e ela conseguiu então foi fruto foi mérito dela ela com muita competência ela cuida da parte de 80% da ONG hoje está na mão dela e ela resolve e se ela é um presente para o senhor para mim é o maior orgulho e orgulho de saber que faz parte da sua equipe essa pessoa linda viu Mariana mas eu agradeço agradeço muito a presença da Mariana no gabinete ela tem nos auxiliado de forma significativa é uma pessoa que ela é acionada a todo momento pela nossa equipe e vai ser uma referência para nós e Dael com a palavra eu quero te dar a oportunidade Dael também é da ONG SOS Bichinhos faz desenvolve ajuda nesse magnífico trabalho então Dael passa um pouquinho da sua experiência está todo mundo acompanhando aqui pelo canal do Youtube pela TV Assembleia ao vivo também nós estamos nas redes sociais aqui através do nosso Facebook num vídeo ao vivo então quem quiser fazer alguma pergunta pode fazer aí direto em algum dos três canais nós iremos responder aqui eu mesmo ou se alguns que fazem parte da mesa se a pergunta for direcionada a eles nós iremos responder aqui também ao vivo então quem está acompanhando pode fazer seus questionamentos e no e-mail da comissão tropecão ponto animais arroba almg.gov.br e a Ana aqui é a nossa assessora aqui da comissão uma pessoa maravilhosa que nos auxilia aqui todas as reuniões muito obrigado por tudo tá Ana com a palavra Edael obrigado pela oportunidade é bem interessante a minha posição dentro da ONG porque eu sou uma pessoa da área da saúde coletiva então eu incorporo a vivência do serviço público a vivência do pensamento coletivo em saúde com a vivência do protecionismo e às vezes eu tento fazer esse papel do advogado do diabo e tentar entender pelo que lado andam elas as coisas a Yara coloca ali de vez em quando o Dael fala que o pessoal da saúde fala que tem que castrar o animal mais velho porque ele tem mais chance de sobrevivência essa é a justificativa se a grande probabilidade do animal morrer até um ano né ela é real então eu castrar um animal muito precocemente faz com que muitas vezes eu jogo dinheiro fora porque eu castrei um animal e ele morreu eu entendo essa colocação só que eu não admito essa colocação porque o seguinte é muito maior o risco de eu esperar um ano para castrar esse animal e ele vir a dar cria e deixar outros grandes outros animais se reproduzindo gente nós temos gatinha de dois para três meses que ao chegar para ser castrada já está com folículo ovariano grande ou seja uma gatinha que com três meses e meio quatro meses ia emprenhar ia parar com cinco e com cinco meses já tinha mais filhotes nascendo nós temos gatas com recém-paridas entrando em cio e com isso fazendo uma nova ninhada nós tivemos um caso de gata que em um ano deu quatro ninhadas tá bom não foi um ano não estou mentindo foi em um ano e um dia ela deu quatro ninhadas 26 filhotes paridos a maioria infelizmente a gente tem visto isso provavelmente pelos fitoestrógenos da soja a maioria do que tem nascido é fêmea 70 72% de fêmeas não dá para brincar com isso eu tenho que castrar o quanto antes porque o quanto antes eu castrar menor é o risco de novas ninhadas senão eu não consigo deter o avanço da população esses animais se reproduzem não a taxa muito mais veloz do que os seres humanos não adianta ter a ilusão de que você vai ter lar para todo mundo porque não vai ter é preciso sim intervir é preciso sim controlar a natalidade até por uma questão ambiental a pegada ecológica dessa superpopulação ela é muito grande nós precisamos rever isso nós precisamos repensar a nossa pegada ambiental e a pegada ambiental dos bichos que nós criamos como elas tenham impactado por isso a gente defende sim a castração pediátrica o mais precocemente possível dentro do que cada localidade cada instituição tenha condição de fazer nós fazemos com dois meses tem gente no país que faz com 30 dias ótimo beleza tem um sucesso está bem na técnica faça não dá para ficar escorado em dizer que eu não tenho como fazer não é factível se você nunca fez se você nunca tentou a técnica existe é preciso aprender se aprimorar na técnica desenvolver expertise e a partir daí com certeza o êxito vem não dá para você achar que qualquer um sai fazendo as coisas não é preciso sim se capacitar e é preciso que as pessoas se capacitem só finalizar dizer o seguinte muita coisa precisa ser feita mas o primeiro passo é a gente lembrar que o ótimo é inimigo do bom eu estou cansado de ver as pessoas pensarem projetos megalomaníacos onde você vai ter um centro de controle de zoonoses modelo com uma estrutura exemplar e a partir daí nós vamos começar a fazer e isso nunca acontece o ótimo inimigo do bom comece fazendo o necessário passe a fazer o possível e logo logo você vai estar fazendo o impossível isso o Francisco de Assis falava para a gente isso tem que ser uma realidade para quem trabalha na causa normal vamos começar com o possível e vamos fazer isso é importante para o poder público começar a entender não dá para ficar esperando o melhor o ótimo a gente tem que criar oportunidade para que as coisas comecem a acontecer e aí melhorar o que a gente tem tá então castração pediátrica é uma necessidade e a gente precisa começar a fazer isso ontem porque a população cresce desde a gente ontem dael obrigado pelas suas explanações quero só deixar um relato aqui eu tenho visitado dezenas e dezenas de cidades e quando eu converso com o prefeito com o gestor público com relação a situação dos animais naquela cidade e eu tenho trabalhado utilizado a imprensa utilizado das redes sociais para tirar a ideia dos gestores públicos de construir abrigos para os animais canis consórcio para a criação de canis isso era uma ideia que estava vindo crescendo eu pude ter oportunidade de conversar com o presidente da associação mineira de municípios tenho tive oportunidade de conversar com diversos gestores de consórcio para tirar essa ideia da construção de abrigos para os animais por vários motivos primeiro nós sabemos que o abrigo nunca vai ser a solução você constrói um abrigo modelo referência para sem animais logo logo o abrigo se torna-se um local super lotado por ter um abrigo que é um abrigo bom ou um abrigo que inicialmente seria um abrigo modelo a população não se torna uma população educada e acredito que a retirada daqui do animal na rua e a colocação dele nesse abrigo vai dar uma qualidade de vida ao animal ah tadinho eu tenho que tirar ele da rua e tenho que colocar ele lá no abrigo no canil eu falo o seguinte se a população se a maioria das pessoas se a população tivesse ciência e tivesse conhecimento da realidade de um canil ou de um abrigo público na maioria deles 99% todo mundo lutava todo mundo que respeita não é só quem gosta dos animais e quem ama os animais todo mundo que respeita os animais iria lutar para que os animais não fossem para esses lugares é uma condenação ao sofrimento pelo resto da vida pode ser uma vida curta de sofrimento porque o óbito pode chegar por doenças por contaminação ou por brigas são animais que vivem numa ansiedade muito grande alojados em locais imagina você tirar um animal que vive numa situação na rua vive é um animal comunitário mas aí a prefeitura foi lá ou tirou aquele animal lá por pedido de um ou de outro e colocou ele junto com dez animais num local de cinco metros quadrados imagina a vida daquele animal aí você imagina se falta que é a maioria dos canines falta medicamento alimentação não é de boa qualidade e ele vai conviver com outros animais que não estavam no seu convívio resultado morte por canibalismo por brigas e eu quero deixo um relato aqui a maioria estou falando 90% das prefeituras não tem convênio com nenhuma clínica veterinária então se o animal chega se o animal ele é ferido ou se o animal se acontece alguma coisa qual que é a opção eutanásia não é eutanásia não porque não é eutanásia extermínio essa é a solução porque é o mais barato então recolher o animal de rua já foi provado em todas as cidades que tiveram essa essa iniciativa recolher os animais de rua e colocá-los no abrigo como forma de controle de manejo populacional é jogar dinheiro público fora eu tenho conversado com os promotores os gestores que praticam essa ação devem ser notificados e se continuar devem ser punidos porque é jogar dinheiro fora é um crime ambiental e é desperdiçar recurso porque aquele local onde foi retirado os animais logo logo vai ser ocupado por outros animais com um potencial de procriação muito maior do que os outros que já estavam lá e nós vamos continuar enxugando o gelo e a bola de neve vai crescendo e o país o Brasil vive em alerta nós passamos pela dengue pela zika chikungunya febre amarela e nós podemos passar num curto período por outras epidemias provenientes de zoonoses como consequência da falta de política pública que como foi demonstrado aqui pela ONG SOS bichinhos pode ser feito com pouco recurso para que o Brasil não gaste altos volumes de recursos para controlar epidemias que já é notório e já é de conhecimento de todos os gestores públicos que se nós continuarmos deixar o crescimento populacional de cães e de gatos nós podemos passar por sérios problemas de saúde pública e aí nós vamos gastar grandes volumes porque não houve investimentos na prevenção não houve políticas públicas implementadas pelo poder público federal estadual e municipal e aí nós vamos ser obrigados a gastar altos volumes para controlar o que poderia ser feito com a prevenção e o pior ainda nós vamos pagar com vidas vidas dos animais e vidas de seres humanos e é isso que a gente tem trabalhado e o que vocês trouxeram hoje aqui Yara e a idael renata angélica leila todos vocês foi um conhecimento foi um trabalho que serve para nós de parâmetro técnico vocês trouxeram aqui uma experiência de 3.559 cirurgias realizadas dentro de cinco anos com um custo aqui de aproximadamente um custo máximo aqui de vamos por 20 reais em uma cirurgia e o idael falou muito bem aqui quando ele colocou olha as justificativas para que não sejam realizadas essas cirurgias são que grande parte desses aqui parte desses animais virão a óbito dentro do primeiro ano o idael eu queria escutar uma pessoa falar você vê um gestor ou um técnico do ccz dar uma dar uma desculpa dessa eu vou te falar é o cúmulo do absurdo difícil de entender então é muito importante foi muito importante essa audiência pública nós iremos retransmitir isso aí através das redes sociais essa experiência eu vou deixar aqui um requerimento para ser aprovado na próxima reunião para que essa comissão possa fazer uma visita técnica em um é um evento em Pará de Minas com a SOS Bichinhos para que nós possamos fazer a filmagem e convidar quem tiver interesse de participar para tirar suas dúvidas para que esse exemplo possa se tornar realidade em outras ONGs e nas prefeituras eu volto a dizer a prefeitura que busca como o Idael falou a solução dos animais na construção de centros de controle de zoonose está indo totalmente na contramão do que é necessário para resolver o problema com relação aos animais nós temos que investir em ações eficazes com pouco recurso como trouxe aqui o exemplo da SOS Bichinhos e trabalhar muito na educação humanitária eu tenho falado isso com o governo tive a oportunidade de reunir com o secretário de governo com o secretário de junto tive a oportunidade de reunir com o governador falando com ele da importância que é de levar a informação a informação clara e precisa para toda a população utilizando o sistema de educação o sistema de saúde pública e a comunicação do governo para que nós possamos conscientizar a população do que é necessário e do que é eficaz ser desenvolvido para mudar a realidade dos animais que é política pública necessária ser implantada como eu já disse ou nós vamos gastar dinheiro com a prevenção que é muito mais barato ou nós vamos deixar para gastar dinheiro lá na frente um volume muito maior de recursos para controlar o para controlar o que faltou na prevenção são políticas públicas e é muito mais barato como já disse iríamos pagar com vidas vidas dos animais e vida dos seres humanos quero passar para as considerações aqui a Renata Dornelas também da ONG SOS Bichinhos não ia te deixar de fora não Renata chega o microfone perto dela depois eu passo a palavra Angélica a Leila o vereador Pelinha depois quer fazer trazer umas informações aqui e depois eu passo novamente para a Iara para as suas conclusões finais tem alguma pergunta algum questionamento se tiver traz por escrito aqui que a gente faz aproveita depois para as considerações finais então com a palavra Renata bom eu não sou muito de falar não mas gostaria de parabenizar a comissão os trabalhos realizados aqui e torcer para que o poder público no geral preste atenção e se sinta também se veja responsável também por essa causa basicamente isso e agradecer por estar por a gente poder estar aqui muito obrigado Renata com a palavra Angélica bom primeiro eu quero agradecer a oportunidade que você nos dá né e participar dessa comissão que é muito importante e quero também deixar o meu agradecimento de coração a Iara e a Dael pelo trabalho maravilhoso que eles fazem a Mari também que está assim arrasando né Mari e e você Noraldino por estar sempre apoiando né lutando pela causa junto com a gente e igual você falou a questão dos abrigos né realmente quem quem não sabe o que se passa lá dentro acha que é o lugar melhor que tem acha que é a solução mal sabe o que que passa então é só quem mesmo sabe que que lá não é o lugar ideal então o que que a gente luta é isso o que eu acho interessante igual o que é certo da aula é o seguinte é o animal é é entregue só castrado justamente para evitar o que para evitar esse ciclo da de ter filhotes e ter mais filhotes e aquilo sempre sempre vai só jorrando muito mais 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 filhotes abandonados então o que que a gente sempre luta que a gente sempre fala é a gente não quer ver animal abandonado o sonho de todo protetor de todo amante da causa é essa é muito triste realmente é muito triste então a gente faz a parte da gente é um trabalho todo voluntário de todo mundo e eu tenho muito orgulho em falar que eu faço parte dessa a gente até chega a brincar dessa matilha né então muitos até falam vocês são loucos né mas nós somos loucos mesmo loucos pelos animais pelo amor ao animal e também gente é quem luta pelos animais também luta pelo ser humano também não só pelos animais né então eu quero deixar meu agradecimento muito obrigada e estamos juntos na causa obrigado Angélica Angélica falou muito bem eu tenho falado com nessas visitas com todos né com todos os gestores públicos nós da proteção animal a gente late a gente morde a gente rosna mas a gente vota também e somos fortes na votação então nós temos união e e nós a cada dia que passa essa união cresce e os gestores que não é tiverem nas suas ações na sua gestão ações que mudem essa realidade vão pagar nas próximas eleições porque nós o nosso movimento vai se fortalecer em todas as cidades está se fortalecendo são diversos vereadores que estão sendo eleitos que tem na sua na sua bandeira militância na causa animal da trabalho na defesa da causa animal então a gente também sabe dar o resultado e sabe reconhecer também as pessoas que nos ajudam então isso é muito importante muito obrigado pela fala angélica eu passo agora a palavra a Leila graça e eu quero convidar a Mariana você para fazer parte da mesa que você que vai fazer as considerações finais dessa reunião com convidados desse tema importante com a palavra Leila eu quero agradecer também estar aqui essa oportunidade né de mostrar o trabalho feito pelo SOS eu acho particularmente maravilhoso o trabalho realizado né pela Iara e da El e estamos juntos sempre sou sempre muito empolgada em ajudar ajudo da forma melhor que eu posso e engajada sempre para em prol dos animais porque não é todo mundo que tem o mesmo olhar que nós temos quando a gente vê o animalzinho na rua ali sofrendo então é é é é uma coisa bem diferenciada mesmo nós somos loucos mesmo loucos pelos animais muito obrigado Leila quero passar para o vereador vereador Pelinha que ele quer fazer algumas considerações acho que vai fazer algumas intervenções com a veterinária Iara não é isso e depois eu passo para as considerações finais para o patrimônio do nosso gabinete a Mariana a palavra Pelinha obrigado deputado Nelardini eu só estava conversando com a Iara aqui igual o Idael falou é uma consideração até um ditado popular fazendo aos poucos cada pouquinho alguém fizer então aquele famoso ditado de grão a grão a galinha enche o papo eu estava fazendo umas contas estatísticas igual a Iara falou que gosta de matemática de 3.500 animais que ela castrou se fosse no decorrer de um ano se cada um gerasse quatro filhotes geraria 14 mil filhotes na primeira cria esses 14 mil filhotes no decorrer de seis meses gerariam 56 mil filhotes e na segunda cria no decorrer das que criaram primeira vez seriam mais 14 mil filhotes então nesses nesses anos que ela tirara no mínimo ela tirara 84 mil animais da rua então você vê pelo trabalho tão pouco que o Gauss falou com 15 ou 20 reais de cada castração quantos animais tirou do sofrimento da rua então são 84 mil animais só nessa ação da SOS Bixing então eu queria parabenizar a SOS Bixing e todas as ONGs de Minas e do Brasil especialmente você pela sua frente que está dando oportunidade para todos nós levássemos adiante só isso mesmo muito obrigado obrigado vereador Pelinha vereador Pelinha é um vereador da cidade de Goianá tem um trabalho muito reconhecido em toda a região na proteção dos animais e representa aqui diversos vereadores e o nosso agradecimento mesmo Pelinha vai para as entidades de proteção aos animais aos protetores independentes aos ativistas Adriana Araújo do movimento mineiro de defesa dos animais que é para nós uma referência na defesa dos animais no estado de Minas Gerais uma militante e representa todos nós também aqui a nossa Camila querida Camila que desenvolve também um grande trabalho enfim todos nós temos um amor incondicional aos animais e aos seres humanos eu sempre falo isso nós defendemos o que é vulnerável para mim no meu mandato o que me mobiliza muito são as crianças os idosos as pessoas que dependem do serviço público que dependem da nossa ação para ter um serviço público de qualidade as pessoas que são vulneráveis e que dependem do serviço público são as pessoas que eu tenho mais afinidade para trabalhar eu tenho que dedicar o nosso mandato eu não tenho como abraçar todas as causas queria abraçar mais mais causas mas esses as pessoas as crianças os idosos me sensibilizam muito e os animais os animais o animal que eu converso com o prefeito com os gestores com o Ministério Público ele foi atropelado ele vai morrer ali se não for se não for uma ONG um protetor independente ele não vai gritar ele não vai pedir ajuda ele vai ficar lagonizando até morrer ele não tem a voz é no olhar e para todos nós aqui nós conseguimos reconhecer a fala do animal você falou muito bem Angélica a fala do animal está no olhar eu consigo reconhecer e a gratidão e a fala de gratidão é um gesto inexplicável quando a gente transforma a vida de um animal quando a gente faz diferença naquela vida aquele olhar cada olhar fica na nossa memória de cada animal eu começo a falar e eu começo a registrar aqui diversas dezenas centenas de animais e fico lembrando do olhar que isso me me sensibiliza muito olhar de um cavalo de um olhar de todos os animais que foram resgatados esse olhar de gratidão nos fala tudo então e essa gratidão eu transmito a todos vocês que estão aqui na mesa a todos os protetores ativistas do estado de Minas Gerais e para finalizar as considerações finais eu convido aqui o patrimônio do nosso gabinete presente da ONG SOS Bichinhos para o nosso gabinete a Mariana Mariana eu chego às vezes e o nosso gabinete é uma correria que é trabalho dia e noite eu chego eu viajo volto despacho e a gente não tem hora para começar e também não tem hora para acabar mas eu chego já chego já dou de cara na mesinha ali está lá a Mariana trabalhando desenvolvendo o trabalho quietinha mas produzindo muito e fazendo muito então Mariana muito obrigado por você fazer parte da nossa equipe por fazer parte da SOS Bichinhos e mais uma vez obrigado pelo presente esqueci só de falar a Mariana é filha da Yara com a palavra Mariana eu acho que é uma tarefa um pouco difícil fazer as considerações finais dessa reunião porque foi muita coisa que foi dita várias pessoas que falaram com muita expertise no assunto muita gente que falou muita coisa muito importante então eu faço minhas as palavras de todo mundo que está aqui não tem como eu deixar de agradecer ao deputado e a minha mãe eu sempre tive o apoio o maior pesadelo o maior problema de todo protetor é ah meu pai me mata se eu levar mais um para dentro de casa meu pai me mata se eu continuar nessa vida eu nunca tive esse problema então eu nunca tive limites e eu agradeço muito ao Noradino por ter me dado essa oportunidade o gabinete ele me acrescenta muito como protetor ele me acrescenta muito como estudante de direito e é um prazer fora do normal poder trabalhar com quem eu gosto e com o que eu gosto então vocês falam que eu sou o presidente do gabinete mas para mim é um presente poder trabalhar aqui e como consideração final eu acho que o que fica é essa importância de sempre é estar preconizando a castração a gente já mostrou por A mais B que não tem como esperar em muitos casos que a castração pediátrica ela é importante é e que não tem como a gente virar as costas para um problema que é tão sério que a partir do momento que o que eu sempre soube o que minha mãe sempre me ensinou o que a vida sempre me ensinou que tratar animal bem é uma questão de humanidade não é uma questão de luxo não é um capricho ter um animal em casa não é um mimozinho um animal é uma vida o animal que está na sua casa tem o mesmo valor do que aquele que está na rua e eu acho que o que a gente tem que fazer é deixar todo mundo ter a consciência disso a partir do momento que todo mundo tiver essa consciência e que todo mundo estiver lutando a favor dos animais a gente vai ter uma humanidade mais mais humana mesmo mas as coisas vão dar mais certo se a gente aprender a ter empatia pelos animais e uns aos outros e eu acho que é isso viu gente obrigado fala mamãe coruja é um orgulho eu uso uma fala que também é clichê que não adianta a gente querer deixar o mundo melhor com os nossos filhos a gente tem que preocupar em deixar filhos melhores para o nosso mundo então assim eu tenho essa consciência tranquila que eu faço a minha parte com os bichos faço a minha parte com o meu ambiente e estou fazendo a minha parte com os filhotes meus também agora eu queria só te fazer uma última pergunta que eu acho que resume isso tudo o que todos os protetores querem saber quando você salva quando você lembra de um olhar daquele animalzinho que você resgatou você que salvou ele ou ele que te salvou na verdade é verdade então a gente tem sido salvo todo dia com toda a vida que a gente salva a gente protetor a gente também cresce a gente também evolui espiritualmente e isso é que importa então a gente não faz só por eles a gente faz pela gente a gente faz pelo próximo e a gente vai continuar fazendo da melhor forma possível e que é disseminar isso para todo mundo então é a nossa mensagem aí que adotar é um ato de amor e castrar é um ato ainda maior de amor com certeza muito obrigado Iara eu para finalizar também eu quero convidar para essa mesa só apertar mais um pouquinho só mais uma pessoa aqui que chegou aqui agora a Drica Protetora da cidade de Uberlândia é uma pessoa que eu tenho muito orgulho de chamar de amiga que faz um trabalho magnífico na cidade de Uberlândia Rodrigo aqui sempre cabe mais um principalmente quando quem tem amor amor por todo tipo de vida que eu sei que é o seu trabalho o trabalho da sua irmã Andréia e eu quero abrir aqui Rodrigo para você fazer as suas considerações as suas considerações sobre a reunião eu sei que você não estava aqui porque estava trabalhando então foi discutido aqui um tema de extrema importância que são as castrações pediátricas e a Drica faz é da cidade de Uberlândia desenvolve um trabalho igual a grande parte dos protetores dedica 24 horas do seu dia para os animais luta por uma política pública eficaz na cidade de Uberlândia e deixe aqui as suas considerações a Iara não trouxe para mim e nem a Mariana está me devendo a camisa eu gostei essa aqui eu gostei dessa camiseta eu gostei a trouxe? então eu estava assistindo eu estava assistindo na hora que a Iara estava Rodrigo chega a Ana vai chamar a atenção da gente e aí pronto faz favor de falar o seu nome de onde você ok obrigado Drica Ribeiro me chamam de Drica Protetora eu faço proteção animal há 35 anos na cidade de Uberlândia Minas Gerais bom eu estava assistindo onde que eu estava lá pedi para ligar um monitor lá que eu queria ver né que eu não tive condição de ver do começo mas eu estava assistindo a sua fala e bom nós chegamos à conclusão que a única solução para acabar com o abandono é a castração e a gente já tem veterinários em Uberlândia que estão indo para fora fazer cursos para poder castrar filhotes né porque nós temos essa intenção ainda não estamos fazendo esse tipo de castração lá mas nós temos que fazer principalmente a população de gato porque gato gente está tomando uma proporção que se a gente não entrar com castração agora nós vamos ter uma super população de gatos já acontece muito isso lá nós não vamos ter comida para eles não vamos ter lugar para eles então é muito importante esse trabalho é desenvolver políticas públicas para castração que é a única solução que a gente vai ter para o abandono animal e graças aos seus projetos Noraldino a gente está conseguindo a passos de formiga colocar isso em várias em vários municípios de Minas Gerais porque gente é um trabalho muito árduo é muito difícil a maioria das ONGs estão lotadas estão abarrotadas de animais a maioria das ONGs graças a Deus os animais são todos castrados eu tenho 33 animais comigo todos castrados né então assim a preocupação nossa é para acabar com o abandono e muitas pessoas questionam também a questão de ah mas vocês vão castrar tudo vão acabar com a raça não vai ter cachorro mais eu vi alguém falando assim ai mas eu não vou ter como que eu vou ter um cachorrinho vocês vão acabar não vamos acabar gente porque sempre vai ter cria sempre vai ter aquele que não castra né e outra as pessoas que fazem um trabalho sério que mantém escanis registrados e sérios vão continuar existindo vai continuar tendo cachorro de raça assim ninguém quer dizer mais espécie não o que nós não queremos mais é ver cachorro na rua é ver cachorro atropelado é ver cachorro morrendo de sinomose na rua porque as pessoas não tiveram a consciência de castrar então a minha consideração final é que a gente lute por mais castrações e dá os parabéns a sua ONG por esse trabalho e que a gente possa levar esse trabalho por Minas inteiro obrigado muito obrigado Drica chama Drica protetora Drica colocou as explanações aqui de forma didática de forma muito clara é a realidade nós não temos interesse de esse não é interesse nosso nosso interesse é para que nós possamos lutar para uma qualidade de vida melhor para os animais e nós estamos trabalhando também para diminuir o número de criadores clandestinos e para acabar com esse comércio clandestino de animais domésticos de raça que tem contribuído de forma significativa para o aumento de abandono de animais em rua e tem aumentado o número de animais abandonados o número de animais domésticos de raça abandonados só para trazer uma analogia antes do final dessa reunião com convidados a Angélica falou muito falou aqui agora sobre o período de férias o período de férias o final do ano é o período onde tem o maior número de abandono de animais domésticos também de raça porque o comércio de animais a grande parte do comércio ele sobrevive está preocupado somente em sobreviver financeiramente e a criação dos animais a maioria dos criadores são criadores clandestinos o comércio é um comércio na maioria das vezes clandestino e se só para você fazer uma analogia vai no comércio que está vendendo animal perto da sua casa pede a nota fiscal pede o certificado de origem pede o certificado de vacinação vai lá visitar na origem a criação dos animais grande parte desses criadores desse comércio é abastecido com sofrimento de animais nós já estouramos diversos criadores e tem locais que por isso que eu digo essas ações tem que ser claras a população tem que ter consciência que ela comprando o animal em um local em locais desses sem regulamentação ela está contribuindo de forma significativa para o sofrimento dos animais porque aquele filhotinho que você foi lá comprar bonitinho ele veio de uma matriz que está lá na maioria das vezes dentro de uma gaiola que está lá três anos somente para procriar somente para procriar e quando ela não for mais não mais servir para procriar ela vai ser descartada ou vai ser assassinada exterminada então é muito importante que a população tenha essa consciência só para vocês terem essa para que haja clareza para você adotar um animal em uma entidade séria você vai passar por uma triagem a entidade a ONG o protetor vai fazer uma avaliação da sua realidade vai fazer o termo de adoção vai fazer a realidade você só vai poder adotar o cidadão só vai poder adotar se ele passar por todos os critérios técnicos por essa peneira que a ONG faz para avaliar a sua realidade o tanto de tempo que você fica em casa se aquele animal é compatível com a sua realidade porque o animal você não pode ter o animal somente para te satisfazer não os animais tem necessidades tem necessidades fisiológicas tem necessidades emocionais tem necessidade tem energia física que tem que ser utilizada então eu vejo muitas vezes os criadores esse comércio você chega lá e eu já fiz teste várias vezes cheguei lá no comércio e falei assim olha quanto que é esse animal ah é 600 reais 600 reais como é que eu faço só você pagar aqui pode levar e dar a vacina e tudo a maioria dos comércios não tem nenhuma instrução para o tutor para o futuro tutor não fala quanto que você gasta quanto que você vai gastar com esse animal não fala não pergunte como é que você vai fazer nas férias no final do ano você vai viajar com quem vai ficar o animal você tem casa você mora em apartamento essa raça é compatível com o local que você vive várias eu já vi diversas pessoas entrando em contato com na rede social tentando disponibilizando animais de raça de grande porte porque comprou para atender o filho que o filho queria aquela raça que era maravilhosa por exemplo um golden o cara mora no apartamento o filho queria um golden foi lá satisfez o filho mas não esqueceu que o animal ele tem necessidade fisiológica que se não for feito fora do apartamento vai fazer dentro do apartamento que ele tem as suas necessidades e ele vai lá daqui a três ele vai coçar o dente ele vai roer o sofá ele vai morder a casa toda e aí as pessoas nos procuram mas eu não sabia que era isso proveniente de que? de falta de política pública de informação de educação humanitária falta de ação preventiva e essas ações podem ser desenvolvidas pelos gestores públicos municipais pelos prefeitos sem custo nenhum finalizar com esse comércio clandestino de animais não traz custo à administração pública pelo contrário traz retorno e é o trabalho de prevenção e é isso que a gente tem trabalhado nós temos exemplos aí a Drica falou sobre gatos e eu tive a oportunidade de fazer uma visita técnica a Israel e Israel era um exemplo com relação ao crescimento descontrolado do número de gatos em todo o estado porque tinha muito rato na cidade o que eles fizeram qual que foi a solução importar navio de gatos então nós sabemos o que virou o estado de Israel mas diferente do Brasil lá quando se quando se tem uma lei aprovada ou quando se tem uma determinação do governo a população cumpre a lei a população como um todo a cultura de cumprimento da lei é muito rígida no estado de Israel diferente do Brasil aqui nós temos uma luta para poder fazer a lei para aprovar a lei e depois nós temos uma outra luta que é para fazer a lei ser cumprida e lá não e lá encontraram verificaram que as políticas implantadas eram ineficazes então eles buscaram experiência onde deu certo desenvolveram lá um controle rígido de natalidade onde a população teve que aderir a esse controle rígido a cirurgias de castrações a diminuição gradativa dos animais ocorreu num curto período pela eficácia na política pública do estado então é isso que a gente tem lutado e não foi muito recurso que foi utilizado agora Holanda é mais um exemplo então nós não temos que inventar a roda nós temos que copiar o que deu certo as cidades que desenvolveram grandes trabalhos os países que trouxeram o resultado a veterinária Flávia Quadros fez um estudo ela está hoje no Instituto Vivente e dá assessoria também ao Ministério Público ela fez um estudo na Argentina e verificou que cidades no país na Argentina cidades com dificuldade financeira pior em situação pior do que as cidades brasileiras verificaram a necessidade urgente de implantação de programas de manejo populacional ético e desenvolveram esse programa em diversas cidades na Argentina e tem um vídeo até que ela passa já está no Youtube um vídeo muito importante e mostra a eficácia desse programa o retorno desse programa na cidade da Argentina então por que o Brasil não pode fazer para isso nós estamos aqui para lutar para que ações como essa sejam realidade no nosso país e por isso o Iara a ONG SOS Bichinhos Drica Mariana Vereador Pelinha eu agradeço vocês vocês fazem parte dessa luta desse grande trabalho agradeço todos que participaram dessa importante audiência pública e será retransmitida na TV Assembleia será também retransmitido os pontos principais na nossa rede social para que quem não teve a oportunidade de acompanhar essa rica audiência possa ter a oportunidade de acompanhá-la através dos nossos canais quero fazer um agradecimento também aqui antes de finalizar a assessoria e a consultoria da comissão de proteção dos animais são as pessoas que estão nos nossos bastidores aqui Ana vem cá por favor Aninha e a Patrícia Aninha é a nossa assessora aqui que faz um maravilhoso trabalho tem uma ela que puxa a orelha às vezes a gente passa do horário ela vem cá passou ó tá seis horas muito obrigado por tudo tá Ana muito obrigado por esse apoio Patrícia Viteli a nossa consultora que é a Patrícia muito obrigado também Patrícia o nosso Washington aí do do som e a equipe de jornalismo e tv da assembleia muito obrigado vocês pelo por esse trabalho eles não medem esforço para nos dar esse apoio ó e todos aqui da comissão estão aqui porque gostam dos animais tá escolheram estar nessa comissão tá às vezes tem o ciúme de outras comissões aqui porque eles querem participar dessa aqui mas pra mim é uma satisfação muito grande tá com essa assessoria competente aqui e que tem um que o coração bate pela mesma causa que nós cumprida a finalidade da reunião tô por encerrada essa reunião convoca ou Aninha cadê ela tá aqui ó ela traz tudo tudo aqui ó a colinha vai tudo aqui ó então eu embolei aqui ó cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião extraordinária a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata viu a Aninha que falou né extraordinária e encerra os trabalhos muito obrigado